Praticamente, finalizando, acredito que ainda esse mês a gente vai poder assinar a parceria com o Porto. Nós estamos só aguardando a Evoense, que já passou, inclusive pela aprovação do conselho lá na Holanda, lá com o conselho do Porto e agora precisa passar pelos acionistas, que praticamente é o poder público lá também e eu acho que em breve a gente vai poder dar uma notícia boa para todo o nosso querido estado do Ceará. Eu estou torcendo que ainda esse mês, mas não mais tardar em julho, mas estamos aqui ainda agendados para esse mês. Bom, esse processo está... nós tivemos inclusive uma reunião, a equipe técnica do governo com o pessoal do Ministério também das Minas e Energias do governo federal, está no processo de licenciamento também da unidade e a gente espera também que seja uma outra área importante para o Ceará e que em breve a gente também possa dar uma notícia. A preocupação é sempre garantir que não haja nenhum problema, nenhum prejuízo à questão ambiental, esse também é um cuidado muito forte que a gente também quer ter, mas não tenho dúvida que é uma grande área, um grande investimento que vai gerar oportunidade, emprego e mexer na economia cearense.